Entre no nosso grupo Zona de Duelos no Discord, onde você encontra acesso aos jogos, torneios semanais com premiação, além de milhares de outros jogadores de Yu-Gi-Oh! Link do convite na descrição! E aí galera, beleza? Terry Oten aqui, e pois bem pessoal, finalmente voltamos aqui com a série de Tier List. Dessa vez eu vou trazer uma Tier List um pouco mais séria, digamos assim. Vamos falar aqui de Spells que servem para eliminar Spells ou Traps no campo. Seja por destruição, seja por banimento, seja por voltar para a mão. E bem, vamos classificar aqui as principais cartas, as mais conhecidas. E eu peguei aqui aquelas que são, digamos assim, genéricas. Que claro, existem cartas focadas em arquétipos, né? Você pode ativar se você controla um monstro de um arquétipo específico no campo. Mas aquelas que eu vou falar aqui são aquelas realmente que você pode usar em qualquer deck. Então vamos classificar aqui. Eu vou começar, logicamente, com as cartas mais populares. Vamos começar aqui com a Mystical Space. Então se você curte vídeos de Tier List, eu peço para que você já deixe seu like no vídeo. E também se inscreva no canal, verifica se você realmente está inscrito aí embaixo. Se você não tiver, se inscreva. Temos vídeos novos de Yu-Gi-Oh! toda semana. E bora ver então essa Tier List aqui comigo, logo depois da vinheta. E galera, na hora de comprar suas cartas de Yu-Gi-Oh! Visite o site da LigaYugio.com.br, o site parceiro aqui do canal. Aqui pelo site da Liga, além de você encontrar os melhores preços, você ainda consegue participar de sorteios mensais. Esse mês são 80 sorteios de latas da coleção Batalhas Antigas. A cada 100 reais em compras você ganha um cupom para participar do sorteio. Porém, se você utilizar o código promocional do canal, Zona de Duelos Tudo Junto, na hora que você for finalizar suas compras no site, você vai ganhar o dobro de cupons. Então, muito mais chances de você aqui do canal ganhar. E galera, eu queria dar uma dica aqui para vocês. Você que quer comprar um deck num preço bom, aqui tem vários decks para você escolher. Decks dos Deuses Egípcios que chegaram recentemente. O deck do Slifer e do Obelisco. E também você consegue estar encontrando a pré-venda do deck estrutural Cyber Strike. Esse deck vai estar chegando lá para outubro. E você já consegue adquirir aqui pelo site, garantir o seu. E com isso, logicamente, você consegue comprar num preço mais em conta do que se você fosse esperar lançar o deck. Por exemplo, aqui tem várias lojas para você escolher. Você escolhe, logicamente, aquela que tem o melhor preço para você. Vamos, por exemplo, comprar um aqui. Ele vai ser adicionado no carrinho. Depois você vai em Finalizar Pedido. Bom, depois de você calcular o seu frete, você vai aqui em Código Promocional. Coloca em Zonas de Duelos Tudo Junto e vai em Cadastrar Código. Aqui ele vai te informar que você vai ganhar cupons de sorteios dobrados. Ou seja, nessa compra de praticamente R$100, ao invés de você ganhar apenas um cupom do sorteio, você vai ganhar dois. E você pode ver aqui que o produto indica que é uma pré-order. Ou seja, você tem que aguardar o lançamento. Você, no caso, está garantindo o seu produto em antecipado. Depois disso é só você vir em Comprar. Coloca aqui em Confirmar Compra. E o site da Liga vai te dar as formas de pagamento. É só você selecionar aquela que é melhor para você. Então fica a dica. Ligue o guio.com.br O link vai estar aí na descrição, vou deixar fixar nos comentários. Bom pessoal, voltando aqui com a Tier Lish. Vamos começar então aqui com a Mystical Space. A famosa MST. Essa carta é uma spell de jogo rápido que você ativa dando alvo numa spell trap no campo e você destrói. Simples. Um efeito bem simples mesmo. Essa carta chegou há muito tempo atrás ser inclusive afetada pela Manish. Era uma staple que era usada em qualquer deck. Porém, conforme foram lançando novas cartas focadas em eliminar spells e traps no campo, ela foi sendo um pouco deixada de lado. A Mystical Space é uma carta que hoje em dia, apesar de não ser tão usada, é uma carta muito boa. Que é subestimada pelos jogadores. Então nas classificações que a gente tem aqui, a gente tem ótima, boa, regular, ruim e péssima. Eu colocaria a Mystical Space como boa. É uma carta realmente que você consegue usar. E assim, não é todo deck que aproveita dela. Eu lembro aqui de cara que o Sky Striker, né? Que consegue aproveitar bastante ela. Mas é uma carta que é um pouco subestimada pelos jogadores. Ela sim, continua sendo uma carta muito boa. Depois a gente tem aqui a Twister. Essa é uma spell de jogo rápido. Ela tem um efeito semelhante à Mystical Space. Porém, você paga 500 pontos para ativar ela. E você destrói apenas spells ou traps face-up no campo. Ou seja, elas tem que estar viradas para cima. Então, digamos, ela é uma carta mais restrita. O efeito ainda pede que você pague 500. Essa carta, eu nunca vi ela sendo usada em nenhum deck competitivo. Eu acho que é porque quando eu comecei a jogar, a Mystical Space já estava bem difundida, né? Mas essa carta, cara, eu classificaria ela como ruim. Por ela ser uma carta muito específica, você tem que destruir apenas face-up. Você não tem a opção de destruir cartas para baixo. E considerando que existe a Mystical Space no jogo, né? Então, é uma carta que se torna um pouco que inútil no jogo. A próxima carta que a gente tem aqui é uma carta bem antigona. Eu lembro dessa carta do estrutural do Setokaiba. É a de Spell. Essa carta é uma Spell normal. Ela tem o efeito de você dar alvo em uma Spell Trap que seja setada no campo. Você revela essa carta. Se ela for uma Spell, você destrói. Porém, se ela for uma Trap, você vira ela de volta para baixo. Ou seja, você meio que joga na sorte, tentar eliminar uma carta setada do oponente. E, geralmente, né? Cartas setadas são Traps. Então, ela meio que realmente bem inútil. E, tipo assim, ela acaba se tornando menos 1 para você. Dependendo da situação, você ativa e vira lá uma Miro Force, por exemplo, do oponente. Uma Torrente Altribute, uma Solen. E, simplesmente, ela não vai ter efeito nenhum. Vai voltar a carta para baixo e ela vai para o cemitério. Então, a de Spell realmente é uma carta que eu jogaria na classificação aqui como Péssima. Uma carta realmente bem ultrapassada. E, agora, saindo de uma carta bem antiga para uma carta mais recente, a Lightning Storm. Essa carta tem dois efeitos. Você pode ativar ela se você não controla cartas zeradas para cima no campo. Ela é uma Spell normal. Se você ativa ela, você escolhe entre dois efeitos. O primeiro é destruir todos os monstros na posição de ataque que o oponente tem em campo. E o outro efeito é destruir todas as Spells e Traps que o oponente tem no campo. Uma carta que lembra um pouco a Arp Feather Duster, né? E tem, ainda, um efeito adicional. Você pode eliminar monstros também. É uma carta que, realmente, é sensacional. E, na questão aqui de como a gente está classificando eliminar Spells ou Traps, apesar dela ter esse efeito aí de restrição, de você não poder controlar cartas zeradas para cima, é uma carta que sobressai pela versatilidade dela. Então, com certeza, essa carta eu classificaria ela como ótima. Uma carta, realmente, muito boa. Logicamente, uma carta recente, né? Acaba sendo um pouco melhor do que essas outras cartas mais antigas, né? Depois, a gente tem aqui a Double Cyclone. Essa carta, eu não sei se muitos jogadores conhecem. Eu lembro dela bastante da época de Artifact. Essa carta, ela tem o efeito de você dar alvo em uma Spell ou Traps que você tenha no seu campo e uma Spell Drop que o oponente tenha e destruir, tanto a sua quanto a do oponente. No caso, no deck de Artifact, ela era usada para triggar os efeitos dos seus monstros destruídos. Você acertava lá um Artifact, né? Podia, além de eliminar uma carta do oponente, você invocar o seu Artifact. Mas essa carta, em comparação às cartas de hoje em dia, eu só vejo o jogo para ela no deck de Artifact. Talvez no deck de One Shine, pode ter um uso, mas não. É uma carta, realmente, que eu classificaria como ruim. Ela acaba se tornando um menos dois para você, porque você perde ela, perde uma carta sua setada para tirar uma carta do oponente. Claro, só serve em decks que se aproveitam de cartas que você destrua, né? No seu campo, mas ainda assim, não é uma carta que eu classificaria como nem regular. Depois a gente tem aqui a Twin Twisters. Essa carta é uma Spell de jogo rápido. Você ativa descartando uma carta da sua mão. Dá alvo em até duas cartas no campo, Spells or Traps e Destroy. Essa carta foi se tornando bem usada. Ela substituiu a Mystical Space em vários decks. Por ela ser mais abrangente, né? Você consegue lidar com mais cartas. Mas o custo dela não é algo que acaba assustando os jogadores, porque você geralmente se aproveita do custo que você descarta. Muitas vezes pode ser um monstro que ativa algum efeito no cemitério. Então, é uma carta que, tanto de main deck quanto no sides também, ela tem bastante presença. Essa carta, eu classificaria ela como ótima. Mesmo lugar aqui da Lightning Storm. Claro, se você fosse comparar Lightning Storm com a Twin Twisters, né? Logicamente, a Lightning Storm é uma carta melhor. Porém, aqui a gente está classificando em relação à destruição de Spells or Traps. Então, eu jogaria aqui a Twin Twister como ótima. Depois, a gente tem aqui uma carta bem popular no Duel Links, a Rei Trunade. Se eu não me engano, essa carta foi banida por lá. Ela tem o efeito de você ativar ela e voltar todas as Spells or Traps que o oponente tenha virado para baixo. Ela é uma Giant Trunade nerfada, digamos assim. Ela é uma Spell normal e, assim, no TCG realmente essa carta não tem muito jogo. Tipo assim, você ativa ela, o oponente com certeza pode ativar a carta em resposta. Muitas vezes pode ser uma Trap que fica contínua no campo, ou seja, essa Trap não vai voltar. Então, não tem muito uso, digamos assim. Ela não lida com Spells ativadas, zeradas para cima. Só cartas para baixo e, geralmente, o oponente pode responder ou, enfim, o oponente pode deixar voltar e usar em um outro turno. Então, eu não vejo muita serventia para essa carta. Eu classificaria ela como ruim também. Agora, a gente tem a versão original dela, digamos assim, a Giant Trunade. Essa carta, ela é com certeza muito superior. Porque você pode voltar tanto as cartas do oponente quanto as suas cartas. E ela não se limita a cartas setadas, ou seja, você pode voltar cartas que sejam viradas para cima. Isso é bom para você porque, se você tem uma carta ativada lá que, por exemplo, uma tank que você busca um Monster Beast Warrior do seu deck para a mão. Então, que ficou lá, você ativou há uns turnos atrás, você ativa a Giant Trunade, recicla essa carta para sua mão e você pode usá-la de novo. Além de, claro, eliminar as cartas que o oponente tenha. E, nesse caso, mesmo se o oponente ativar uma Trap contínua, ela vai ser voltada para a mão. Então, não é à toa que essa carta está banida. Eu jogaria essa carta, com certeza, aqui como ótima também. É uma carta que eu não vejo voltando para o TCG tão cedo. Porque a questão não é nem eliminar as cartas do oponente, é a questão de você reciclar as suas cartas que você tenha no campo. É mais por conta disso. Agora a gente tem uma carta antigona aqui. A Nobleman of Extermination. Essa carta, ela tem o efeito de você dar alvo em uma Spell or Trap setada e banir. E, depois, ambos os jogadores têm que revelar os seus ex, se for uma Trap, e banir todas as Trap com o mesmo nome dessa carta. Ela lembra um pouco a Crossout. Essa carta eu classificaria ela como ruim também. Digamos que ela, assim, é bem ultrapassada para as cartas que a gente tem hoje em dia. Ela é uma Spell normal e só destrói cartas setadas. Então, ela não abrange tanto, assim, situações que o oponente tenha alguma carta ativada que te atrapalhe. Ela só lida com cartas que estejam setadas. Então, ela é meio que um nó cego que você vai dar. Bom, agora uma carta bem famosa, a Heavy Storm. Essa carta, assim que é ativada, ela destrói todos os Spells e Traps de ambos os jogadores no campo. Essa carta também está banida, assim como a Giant Intronate. E, realmente, essa carta é muito boa. Eu jogaria ela aqui como ótima também. É uma carta que eu lembro de ter jogado com ela no metagame lá em 2011, se eu não me engano. Quando eu estava realmente começando a jogar online mesmo. E é uma carta que, realmente, eu não sei como, mas ela sempre saía na mão do jogador no primeiro turno. E, se você ativa ela, assim, o oponente seta lá as cartas dele e você ativa ela, realmente faz um estrago muito grande. E ela tem um adicional de você destruir as suas cartas. Isso pode ser beneficiado por você mesmo. Cartas que ativam efeitos ao serem destruídos. Então, ela tem uma dupla utilidade, digamos assim. Então, realmente, uma carta ótima. Agora, a gente tem aqui a Dicefam. Essa carta é uma carta de dado. Você joga o dado e, dependendo do resultado, você vai ativar o efeito dela. Ela é uma Spell rápida. O efeito dela, se você atirar 2, 3 ou 4, você destrói uma Spell Trap no campo. Se você tirar 5, você destrói 2 Spell Trap no campo. E, se você tirar 1 ou 6, você toma 1.000 pontos de dano. Ou seja, é uma carta de sorte essa daqui. E eu jogaria ela na classificação aqui de péssima. Por quê? Ela, apesar de conseguir destruir 2 Spell Trap, sem custo, digamos assim. Como a Twin Twister, que descarta uma carta. Mas é uma carta de sorte. Você pode simplesmente ativar ela e acabar tomando 1.000. É bem incerto o efeito que você vai ter. Por isso, eu classificaria ela como péssima. Depois, a gente tem aqui a Night Bean. Essa é uma Spell normal, que você ativa dando algo em uma Spell Trap setada que o oponente tenha. Você destrói essa carta e o oponente não pode ativar ela em resposta. Ou seja, ela se sobressai um pouco da Nobleman of Extermination e de outras cartas focadas em destruir cartas viradas para baixo. Porque ela não deixa o oponente responder essa carta. Então, é uma carta interessante que eu já vi sendo usada de side deck pelos jogadores. Então, essa carta, apesar de não ser tão boa como uma Mystical Space, né? Ela ficaria aqui em regular, estreando aqui, né? A zona de regular. Porque ela consegue ser um pouco melhor do que essas outras cartas que eu já comentei. E é uma opção que dá para considerar de usar de side. Fica aqui em regular. Depois, a gente tem aqui a Galaxy Clone. Essa é uma carta que, assim como a Night Bean, ela dá alvo em uma carta setada. Spell Trap setada e você pode destruir. E ela tem um efeito no cemitério, que você pode remover ela para dar alvo em uma Spell Trap e virar para cima e destruir essa carta. Ou seja, ela tem dois efeitos em um. Essa carta é uma carta legalzinha. Eu costumo usar ela no deck de Light Sworn. Porque mesmo se ela for enviada para o cemitério, ela vai ter uma utilidade. Então, mesmo que ela seja um pouco lenta de você ter que esperar um turno para poder usar o efeito dela de banir ela do cemitério e destruir uma Spell Trap face-up. É uma carta interessante. Eu não colocaria ela como boa, porque, sei lá, eu acho que ela não está no nível de uma Mystical Space, por ser uma Spell normal. Então, deixaria ela aqui junto com a Night Bean, no regular. Assim, um contraponto, né? A Night Bean não deixa o oponente responder a carta setada. Já aqui, a Galaxy Clone, ela deixa. Porém, você tem um adicional de destruir uma Spell Trap face-up, banindo ela do cemitério. Então, fica aqui em regular. Depois, a gente tem aqui a Cosmic Clone. É uma Spell de jogo rápido, que você ativa pagando mil pontos, dá alvo e uma Spell Trap no campo e remove do jogo. Essa carta, ela meio que conseguiu substituir a Mystical Space em diversos decks, porque você pagando mil pontos, você consegue banir a carta. Isso é melhor, porque você evita da carta do oponente ficar no cemitério e ativar algum efeito. Então, essa carta, eu acredito que supera, com certeza, a Mystical Space. Eu jogaria ela aqui em ótima também. E, por fim, a Harper Feather Duster. Essa carta, ela é uma Spell normal, que você ativa destruindo todas as Spells e Traps que apenas o oponente controla. Esse efeito, realmente é muito bom, você puxando ela versus um deck de controle. Um deck que, por exemplo, um Alter Gate da vida, que seta muitos casos pro campo. Essa carta é ótima, então, com certeza, essa carta, eu classificaria ela como ótima. É uma carta que ficou há muito tempo banida no TCG e, agora que tá 1, o pessoal tá usando bastante. Virou uma staple obrigatória, tanto ou no main deck ou no side deck, todos os jogadores usam. Então, uma carta realmente ótima. E, bem, ficou assim a nossa Tier List. Eu acho que eu fui muito generoso com as cartas aqui em ótima, classifiquei bastante carta. Daqui, deixa eu ver se eu me arrependo de alguma coisa. Talvez a Twin Twister desceria pra boa, mas eu vou deixá-la aqui mesmo. Regular, eu achei que tá ok aqui, ruim e péssima, né, essas cartas antigas aqui. Bem, pessoal, o que vocês acharam dessa Tier List? Se vocês concordam, discordam, deixem aí nos comentários. Comente também se faltou alguma carta que eu deveria incluir aqui. Lembrando que eu foquei em colocar as cartas mais genéricas. E comente também caso você tenha a sugestão de um próximo vídeo de Tier List. Classificar outro tipo de categoria, né, cartas que destroem monstros, talvez. Ou monstros que, sei lá, são difíceis de invocar. Tem muitos temas que a gente pode estar fazendo. E é isso. Se você não deixou seu like, deixe seu like aí pra ajudar o canal. Verifica se você tá inscrito no canal. Se não estiver, se inscreva. Temos novos vídeos de Yugo toda semana. E, bem, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E fui!